Oi gente linda do meu canal, tudo bem, 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 tudo bem com vocês. Espero que esteja tudo bem comigo, está tudo bem. E hoje, 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 vamos falar alguns segredos aqui nesse vídeo. Segredos Cabeludos. Então, se você já está curioso, quer muito, 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 muito saber, já deixa o seu like, já se inscreve aqui no canal se você é novo, seja muito bem-vindo, um prazer. Eu sou a Bela, mas se você já é daqui, bem-vindo de volta. Então, agora que você já deixou o seu like, já se inscreveu e, obviamente, já seguiu o meu Instagram, eu vou contar os segredos mais cabeludos que eu tenho pra vocês. Então, você está preparado, 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 preparado? Posso começar? Não, tá bom. Não, tá bom. Não, tá bom. Não, tá bom. E aí O que é isso? Esse foi o segredo número um. Entendeu tudo o que eu disse? Não se perdeu no meio da história, né? Então vamos para o segundo, 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 segundo. Tchau. A CIDADE NO BRASIL O que é isso? e aí e aí esse foi o segundo, segundo, segundo segredo você conseguiu entender melhor esse? esse eu consegui explicar melhor em cada partezinha dele deu pra entender, né? tá? então vamos para o terceiro terceiro, 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 terceiro e aí Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Segredo, esse foi mais intenso, né? Esse eu nunca mesmo contei pra ninguém Nunca Mas eu tô mais aliviada de ter falado sobre isso aqui com vocês Então, eu tenho um desafio Se vocês quiserem, tá? Que tal vocês compartilharem um segredo nos comentários? Não sei, não sei Fica aí pra vocês decidirem Se vocês querem compartilhar esse segredo ou não Mas fique confortável porque esse aqui é um ambiente seguro Ninguém vai te julgar e se por acaso acontecer isso Eu vou estar monitorando o chat pra que isso não aconteça, tá bom? Então, esse foi o ASMR de hoje Espero que vocês tenham gostado, aproveitado Sente novos vídeos Tenham conseguido relaxar E o mais importante de tudo Tenham deixado o like Tenham sim inscrito Porque a gente tá quase chegando Tem 600 mil Isso mesmo Então, queria te agradecer por estar aqui comigo E também te convidar pra me seguir nas minhas outras redes sociais É, eu tenho Instagram Eu tenho TikTok, eu tenho TikTok, eu tenho Twitch, eu tenho Pinterest, eu tenho Spotify Tenho Twitter, tenho Facebook Todos esses Você pode me achar como Bela Barbie ASMR Então é só você ir lá procurar E você vai me achar Combinado? Então, beijinhos, 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 beijinhos E até o próximo, 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 próximo Ai, se me é aí E aí E aí E aí E aí